Agora que você descobriu a sua fonte da juventude, você não pode ficar sem consumir cacau, pois ela deve fazer parte da sua dieta diária e você vai ver o resultado logo na primeira semana, com seu organismo, com sua pele, com sua alma, enfim. O cacau vai te ajudar em várias questões da sua vida e por isso a gente fala pra vocês e incentiva o consumo do cacau, principalmente orgânico e natural, para que você tenha esses privilégios, esses resultados benéficos que essa fruta maravilhosa pode proporcionar a vocês.